Eu vivi a dependência emocional. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é abuso e violência na infância, adolescência e no relacionamento a dois. Mas tudo isso não me destruiu. Ao contrário, eu estudei muito. Passei por várias psicoterapias, me formei como psicoterapeuta, me aprofundando no tema dos relacionamentos afetivos abusivos. Até descobrir que o grande segredo estava em tratar a minha criança interior. E estou disponibilizando para você esse segredo através de um treinamento online. É um grande passo para você também se libertar. Quer saber mais sobre essa solução? Veja alguns depoimentos dos alunos e clique aqui no Saiba Mais. E aí 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 E aí